Hoje em segunda-feira, primeira semana de janeiro de 2022, Rio Grajaú chega às alturas, os banheiros do Canecão já estão com água, tudo alagado. Ali embaixo é onde se encontra a barraca do nosso amigo Félix, aqui é o Canecão gente, completamente alagado. Rio Grajaú chega a Trisidela Baixa aqui perto da pão de madeira, gente olha só a situação que você está vendo. Estão começando a fazer as mudanças aqui na Trisidela Baixa, próximo à ponte de madeira. Todo mundo aqui ajudando, os voluntários nesta enchente do Rio Grajaú que pegou todo mundo de surpresa na madrugada ao amanhecer de hoje. O pessoal aqui do bombeiro dando aqui um ajudazinho, o pessoal, os moradores, corpo de bombeiro, defesa civil, ajudando os ribeirinhos. Estou sobre a ponte de madeira, Rio Grajaú começa a chegar lá na rua, início da rua 7 de setembro. É muita água gente, água demais, muito cisco descendo, uma velocidade imensa do nosso Rio Grajaú.